A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem em São Gonçalo do Sapucaí que estava com o mandado de prisão em aberto. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 47 anos, estrangeiro esse homem, foi abordado durante uma blitz. O veículo foi apreendido, pois o condutor, o homem de 28 anos, não tinha ACNH, Carteira Nacional de Habilitação. E falar nisso, mudou as regras.